O projeto surgiu a partir da extensão, que é uma disciplina que é obrigatória pelo MEC, e aí a gente começou a discutir qual atividade que nós faríamos dentro da faculdade com os alunos e que nós traríamos para fora. E aí, em discussão com os alunos, com os professores, surgiu a ideia de a gente fazer uma feira na unidade de saúde, com diversos itens. Os cuidados com a pele, na prevenção do câncer de pele, alimentação infantil saudável, então uma alimentação com pouco açúcar, com mais frutas, também trabalharam a importância da realização da atividade física, então nós montamos essa feira com o intuito de orientar a população com relação à promoção de saúde. Oferecer um serviço de orientação para os usuários do Centro Municipal João Barros Barreiro. Criar esse momento de conexão, de troca, de sensibilidade, onde o aluno pode ver o outro e ser percebido pelo outro também, já vai criando uma realidade diferenciada na cabeça desses alunos, que vão se tornar profissionais de saúde mais qualificados e capacitados para assistir a população. E para nós, isso é importante que isso aconteça desde o início da faculdade, porque não adianta a gente esperar o final da faculdade para o aluno entrar em contato com a população. Ele, desde o começo, tem que saber o que ele vai enfrentar, ele tem que se desenvolver e conhecer as necessidades da população. Importante sim. Pelo menos na minha idade, eu já preciso me organizar, né? E vocês estão abordando as pessoas que precisam ser abordadas, no meu caso. Não é só a pressão, mas as outras partes, né? Que a gente precisa ser acompanhada, né? Depois dos 50, já viu, né? A gente precisa ser abordado, porque a gente vai deixando para depois. Ah, depois eu vou no médico. Eu vejo com bons olhos, porque isso vai ajudá-los e muito. Tanto aqueles que têm condições de ter um convênio, um plano, quanto aqueles que não têm. Porque a população precisa mesmo de esclarecimento, é de orientação. É que a gente desenvolveu algumas formas de prevenir essas doenças e também tem umas receitinhas para a senhora fazer em casa, receitinhas saudáveis. Sou bom, princesa! E pra você? Uma forma da gente, de fato, trazer a teoria para a realidade e vivenciar isso de uma forma mais real, né? Dentro daquilo que a gente está fazendo na teoria e colocando em prática. Isso aí a gente já começa a ter uma vivência, né? Na área da saúde, né? O que a gente pode encontrar pela frente, os novos desafios. E aí a gente já ter uma ideia, né? Do que a gente nos espera depois da nossa formação. É bem positivo nesse sentido, da gente motivar a gente a continuar na faculdade. Essa parceria é excelente porque traz para a unidade a vivência acadêmica, nós somos vizinhos, nós precisamos dessa parceria, da valorização desse território, dos recursos comunitários existentes aqui saberem que a unidade do JBB, ele trabalha em parceria com outras unidades também. Quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui. Sou enfermeira e fico muito orgulhosa de ver que a minha classe, mais uma vez, está se fazendo presente na população. Porque a gente conta com isso, a gente trabalha para isso, nós estudamos para isso, para orientar a população a cuidar da saúde para que a gente não venha a cuidar deles dentro de um hospital. Nós esperamos que seja muito viçosa, que possamos fazer outros eventos maiores do que esse e que outros alunos venham e estejam conosco. Muito obrigada.